Antes de eu te conhecer Precisava de alguém para mastigar o pão E entregá-lo processado para mim Antes de eu te conhecer Procurava nos sermões, nos artistas, nas canções Encontrar algum sentido no existir Mas o sacerdócio é de todo aquele que crente Não há mais barreiras O teu reino sei que agora está em mim E onde quer que eu esteja Estou no santo dos santos Se tua palavra eu cumpri E onde quer que eu esteja Estou no santo dos santos Estou no santo dos santos Estou no santo dos santos